E teve ação em combate ao tráfico de drogas da Polícia Militar em Governador Valadares. A denúncia levou os militares direto à Casa do Alvo. A operação foi no bairro Palmeiras, com foco em reprimir os crimes violentos. As informações é de que pessoas estariam traficando e exibindo armas de fogo no meio da rua. Ao chegar no Beco 2, da avenida Diva Hertal, os policiais depararam com um homem com armas de fogo na mão. Um outro suspeito tentou fugir do cerco da Polícia Militar, porém, por meio de uma ação rápida, quatro homens foram abordados e no local foram apreendidos um revólver calibre .32, outro calibre .38, 16 munições, seis pedras de craque, dois pratos com uma quantidade de drogas, dois celulares e quase R$ 200. Em uma casa foi encontrada uma motocicleta a 300 cilindradas, produto de furto-roubo, na última sexta-feira, em frente ao Hospital Municipal, na região central. O veículo foi removido a um pátio credenciado. Os quatro indivíduos foram encaminhados à delegacia. O tenente André Alves tem outros detalhes. Quando nós recebemos algumas informações, dando conta de uma traficância no bico, no final do bico, eu acionei as demais equipes para a gente fazer uma operação, uma abordagem pontual nesse local. O local foi cercado, os indivíduos, ao perceberem a chegada das guarnições, eles tentaram invadir. Os indivíduos foram vistos de armas em punho, quando eles invadiram e pularam em algumas casas, mas eles foram perseguidos e alcançados todos os quatro. Os quatro que fugiram foram alcançados. Um deles tentou dispensar uma arma de fogo, a arma foi apreendida, o outro escondeu a arma, ela foi apreendida também. O material que eles dispensaram, droga, dinheiro, tudo foi localizado. E ainda na casa de um deles, nós localizamos uma motocicleta que havia sido furtada há poucos dias, de um funcionário do hospital regional.